Má canha, má canha, aqui na banda tá sim Cê não existe e dizem que é ruim quando tá E é malar que só te dizem, deixa sim Má canha, bruxo de gás, eeeh De as quatro, macanha, macanha Aqui na banda tá sim, cê não existe e dizem Que é ruim quando tá, e é malar que só te dizem, deixa sim Má canha, macanha De as patos Terapia, é o nome do bairro que morreu a mania das casas de barros Tá sim, é um jardim, uns dizem que valeu a pena Mas pra muitos tá ruim, ainda quem diz que parece por galheira Que não é disso que estávamos à espera Entrou a fase que acabou, já tornou-se um hotel Porque alguém não enfrentou bem o seu papel Ainda perguntam, diga-se tu e eu Continuo distante ao olhar pelo binóculo Dia a dia exibir os meus pares de óculos Passa certo ao copo aos testículos As miúdas continuam a cair nas escolas Franca medida, proibiram a entrada de sacolas e mochilas Quando o mundo é energia, a hende, a hende indireita E o fosforte se aguenta Abre de janeiro está de folho e sempre a agir E os cotas que estão a afirmar, já não querem emergir Vamos, macanha, macanha Aqui na banda tá assim, se me exige e dizem E é ruim, vou anotar e é mal aí Só te dizem, deixa assim Macanha, proibutecas E as patos, tchau Macanha, macanha Aqui na banda tá assim, se me exige e dizem E é ruim, vou anotar e é mal aí Só te dizem, deixa assim, macanha pros bodegas E as pato, macanha, macanha Aqui na banda tá assim, sem nem finge Dizem que é ruim pra lutar e é malé Só te dizem, deixa assim, macanha pros bodegas E as pato, agora mais Até o aqua, está a um nível tipo caloaz Aquele que quando fazia fita mata, me dava o ar Está endividado, tem espuma, agora que ele vai enxaguar Dá tempo e desce, mas antes pode enxaguar Uns querem que enxergova, matem de metal Mantenha a calma, pô, 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 pô De Naipal, a água foi piolo então Camigano fez apresentação e o chefão foi pra prisão Devido o garimpo e a má distribuição Vimos promotores e agentes que o seu tubo bloqueiam Fazer exigências a mágica e o teu sucesso só adiam Um IVA, um IVA, está causando ira e raiva Tá dito, não se retira, aqui ninguém se safa ou se salva Muitos chamaram de marimbundos Mesmo na mistura de quimbundos Jogos e hombundos Primos políticos, sem paragens Soltando de partido, contrairando as próprias abordagens E ainda na política Há militantes que destestam as vindicações Vão ao manifesto, evitando as sanções E as demais situações Muita atenção nessa hora Passa um foneiro Cumprir pra depois reivindicar É de cabanir mais domesticado a cantar E mesmo despertado a quem ainda pensa em me matar RACANHA, RACANHA Aqui na banda tá assim, se ele é triste dizem E que é ruim quando tá e é maluco, só tem dizer Deixa o serigão, maganha, grupo 10, camatuzi Carbatos, tchau Somos o jeito, somos o jeito 1, 2, 1, 2 Você pude